Música Caraca galera, pelo amor de Deus Mano Eu tava no meio de outra minhoca Mano, do nada, ela morreu E eu tô pegando toda a massa dela Fala galera, aqui é o Abbott E no vídeo de hoje, eu estou aqui pra jogar mais uma vez com vocês Warmate.io E já tô aí Em 36º lugar, morreu outra, mano Que que é isso, velho Que sorte é essa, velho Vou pegar tudo aqui, eu precisava de um ímã agora, hein Um ímã e essa perfeita, sai aqui, minha massa Ih, rapaz Olha o ímã ali Já tô em que lugar, mano 34º lugar 116 mil pontos Hoje aqui, com a nossa Minhoca bigodura Que bigode aqui, cara, que bigode aqui Que eu sempre uso E com o nosso negócio de índio de ouro Maneirão que eu mais gosto, velho Um salve pro Abbottom que tá em 10º lugar E um salve pro Abbottom que tá em 5º lugar Vou parar de olhar ali, senão eu vou morrer Eu sei que morreu do gigantão aqui Tô vezes 2 e já vou pegando tudo na massa dele É, eita Que que é isso, cara? Tão de mata, ou vez nada Cadê uma poção vez 2, pelo menos? Não tem nem uma poção vez 2, pelo menos Cadê uma poção vez 2, pelo menos, velho? Vamos pegando essas daqui mesmo, tá? Nossa, é muita Mó vez 2 aqui, boa Sai Aqui, vamos pra cá Rapaz do céu 19º lugar Gigantesco já, hein? Só espero que o bugdormate Super bugdormate Que é o nome que eu criei Não me mate Aquele bug que nasce a minhoquinha pequenininha Na tua frente do nada, mano Espero que não ocorra isso Pelo jeito Ih, demorei muito O que que é isso, velho? Existe o bugdormate Mas também não é tanto, né? Cara, você acha que você vai me matar desse jeito? 10º lugar Eu tô quase no rank, hein? Só sei que eu tô preso aqui, mano Tem um milhão de miocas me circulando O que que é isso? Hum, acelera, senão eu vou morrer Morreu Pô, mas até agora eu não peguei Nenhuma massa com a poção vez 5, hein? Beleza 14º lugar Estamos quase em 10º lugar Entrando no rank Pra representar a nossa tag Representar a tag AB Ih, morreu outra, velho Que que é isso? Tá morrendo muita minhoca Olha aqui, cara Minha massa 3, 2 Será que a gente tem que entrar na frente dele aqui? Não vai dar, né? Aqui, ó Errou Peguei um pouquinho de massa Seja à toa em 8º lugar, hein? Pelo jeito, cara que morreu Era gigantesco Ó, AB Vinicius Um salve pra você AB Vinicius E galera, eu sei que demora Mas, mano Eu tô achando que a minha placa do YouTube Vai chegar hoje Ou essa semana ainda É... Hoje é... Deixa eu ver Hoje é quarta-feira Eu tô achando que... Que vai chegar hoje ou amanhã, hein? Provavelmente quando sair esse vídeo Talvez eu já esteja com a placa do... Mil inscritos E eu vou fazer um vídeo com vocês Com essa placa, cara Mano, essa placa É meu sonho Eu vou ficar muito feliz quando ela chegar E eu vou fazer um vídeo Pra mostrar ela pra vocês Então aguarde o vídeo Quando ela chegar Eu já faço o vídeo, beleza? Eu tô vendo isso E vou pegar muita massa Ah, mano É pouca É pouca Tem só um pouquinho Aqui Aqui tem massa Aqui tem massa Vamos pegar Vem sim Sumiu Oitavo lugar E galera Seguinte Se você assistiu o vídeo até aqui Eu quero saber se você assistiu o vídeo até aqui Então comenta aí embaixo nos comentários A nossa palavra secreta Comenta aí embaixo nos comentários El bigodon Comenta aí embaixo nos comentários El bigodon Que esse bigodon maneirão aqui Comenta aí embaixo nos comentários El bigodon, fechou? Tô vezes cinco Eu falei que aqui do lado Tem bastante vezes cinco E cadê O gigantão morto Pra nós pegar toda a massa dele? Cadê, velho? Cadê, velho? Cadê, cadê, cadê? Este aqui, mano Aqui é perigoso Nascer pequenininha O bugodon mate Aqui nos cantos É muito perigoso Ó você Ó você Ó você Vai tentar me matar Fica velho Fica velho Ele acha que ele vai conseguir me matar, né? Tomara que ele não consiga, né? Agora ele vai tentar me circular Fica velho Não, se ele conseguir Eu vou ficar bem chateado Eu não acredito nisso, mano Será que esse cara vai conseguir me circular, mano? Ah não, velho Não vai conseguir Que engraçado, mano? O cara quase conseguiu me circular Mano, eu achei que eu ia ser circulado Ó lá Muita massa Sai daqui, mano Ah, ele morreu Ele morreu, velho Vamos tentar voltar rapidão Sai, mano Deixa eu pegar Para aqui, cara Deixa eu pegar, deixa eu pegar Deixa eu pegar Boa, cara Boa, cara Pega aí, mano Pega aí Pega aí Pode pegar Eu sou muito bonzinho, cara Eu sou muito bonzinho O cara me ajudou Ele mereceu, mano Ele mereceu Ele mereceu muito, mano Ah, eu sou muito bonzinho O que vocês acharam da minha atitude, galera? Vocês acharam que eu fiz certo? Deixei o cara pegar a massa? Ou eu fui um idiota? Não, ele me ajudou Ele mereceu Sério, sério mesmo Esse jogo aqui é feito disso Ele me ajudou Ele mereceu Eu nem vi o nome do cara, velho Pô, 1x10 Pega ela E volta E vem, e vem Vem massa, vem massa, vem massa Vem massa, vem Ai, é pouco, velho Vamos tentar voltar lá Será que vai ter massa lá? Caraca, velho Que coisa, mano Aqui Não, mano Sai fora, seu viado É um AB Desculpa, B Não era interessante Chama de viado Eu peguei a pessoa Uma vez dela Eu peguei um pouquinho de massa Pelo menos, né? Tá bom Oh, massa, massa, massa Massa, 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 massa Massa, 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 massa Da minha massa Vai pegar ali Seu viado Olha lá Meu Deus do céu Ah, bem, mateu Deixa eu pegar Um pouquinho só Deixa eu pegar Um pouquinho só Deixa eu pegar um pouquinho só É muita massa, velho É muita massa E o cara tava gigantesco O cara tava muito grande O cara tava muito grande O cara tava muito grande Não, mas nem subir de posição Que coisa chata Tô em oitavo Eu cheguei pra primeiro lugar Tô em oitavo Vou pegar uma massinha Capoção vezes dois E tentar chegar pelo menos Em primeiro lugar, né? Porque se a B só fica em primeiro lugar Oitavo Grande a boot Matei um milhão de massa E tá no oitavo lugar ainda Eita Boot de massa Sai embora Minha massa Meu Deus do céu Vamos pegando Vamos pegando Vamos pegando Vamos pegando Vamos pegando Vamos pegando Quarto lugar Mano, só tô impressionado Com aquele bug Que aconteceu Olha lá Meu Deus V5 Pega, pega Aproveita Acabou Peguei só um pouquinho Que a minha possuva V5 Ai, rapaz Minha massa Quinto lugar Quinto ainda Deus do céu Vai morrer Vai morrer Vou pegar Vou pegar Vou pegar Vou pegar Meu Deus Caraca Tô de massa Vamos pegando Vamos pegando Felizmente não estamos com poções vezes 10 Pra ficar em primeiro lugar Mas estamos com uma vez 2 Pra garantir pelo menos o quarto lugar Não Tô em quinto agora Ai É minha massa Sai fora Rapaz É tão legal Pegar a massa do outro Mano Espero não tá deixando passar Nenhuma poção vezes 10 Sai Ai meu amiguinho Que é eu Sexto lugar Parece que quanto mais massa eu pego Menor eu fico Massa 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 Caraca Ah mano Escolhi o lado errado Podia morrer Podia morrer Terceiro lugar Eu escolhi o lugar errado Ou não né Não sei Quase que morrer Terceiro lugar Dois milhões Vamos tentar voltar lá Vamos tentar voltar lá Ver se a gente pega mais massa Caraca mano Peguei um monte de massa Tô em terceiro lugar De novo Quase 3 milhões Que é eu É Pô Caramba Você já veio pegar minha massa Sai Tem mais massa aqui Acabou Mano A galera pega muito rápido As massas Muito rápido Aqui tem um pouquinho Mas não tô V5 Terceiro lugar Dois milhões Seiscentos e quatorze pontos Ih morreu outro ali Mano Eu que matei Eu nem vi Pega 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 Cadê um poção V5 Eu peguei Eu achei 5 poção V5 Seguido Quando morre o gigantão A poção V5 Acaba Vou passar aqui Vamos arriscar Caraca Vai Oh Ih Caga Opa Opa Galera Seguinte Eu vou ficando por aqui E vai ter a segunda parte Desse vídeo Com eu chegando aí Em primeiro lugar Então galera Muito obrigado Por assistirem Me sigam nas redes sociais Me sigam no Instagram No Facebook Na página do Facebook E entra lá no server Do meu Discord Galera meu Eu vou postar esse vídeo Hoje Daqui uns dois dias Eu posto a segunda parte Beleza Muito obrigado Por assistirem Aquele abraço Valeu Tchau 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 Tchau